Tudo bem, meus jovens? Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, o nosso aviso de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas com a utilização restrita aos fins a que destina esse pleno de Fisukim Ka, facultando a sua aluna o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem a expressa atualização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor me avise para que eu os remova na edição. Certo? Então, Fisukim Ka. Muito bem, hoje nós vamos falar de outros modelos de gases, finalizando aquela parte da modelagem de Van der Waals e começando a parte de teoria cinética dos gases. Então, nós vamos falar hoje sobre outros modelos gasosos, outros modelos de gases. Na aula passada, nós vimos o modelo de Van der Waals, vimos a interpretação física de A e B que fazem parte daquele modelo de gás. Nós vimos também que existe uma relação do fator de compressibilidade com esses parâmetros, A e B, lembrando que A está representado pelas forças de atração intermolecular e B do qual volume molecular. Também nós vimos uma outra forma de modelagem de gases via princípios e estados correspondentes, em que utiliza-se uma grandeza que é constante, por exemplo, temperatura, pressão e volume críticos, para se determinar propriedades de um gás, sem necessariamente você lançar mão de um modelo com seus parâmetros próprios. Então, a grande beleza do modelo do princípio dos estados correspondentes é que é um modelo adimensional, ou seja, adimensional, no sentido em que você não necessita levar, não precisa levar em conta constantes ou grandezas ou números que são próprios daquele modelo. Então, hoje nós vamos falar de outros modelos. Nós vimos até o momento em que nós vimos que os gases, eles têm relações entre si, nós já sabemos que se trata de equações de estado. Então, se a gente determinar duas ou mais grandezas de um determinado sistema gasoso, nós já sabemos que o gás vai existir naquela situação. Então, por isso que nós temos uma equação de estado. Então, a equação de estado representa o quê? Um modelo matemático que descreve o estado da matéria a partir da pressão, da sua pressão, do volume, da temperatura e também da sua quantidade, dos seus números de mols. Quando nós representamos esses modelos, nós já vimos nas aulas passadas, tanto pelas leis empíricas, como pela lei de Calaperon e também pela lei de, ou melhor dizendo, pela equação de Van de Walls. Eu sempre falo isso nas aulas de Físico-Química, que quem manda, de fato, quem comanda o comportamento da matéria são as propriedades microscópicas, são as propriedades de nível quântico. Então, o gás possui comportamento macroscópico, que a gente consegue perceber pela pressão, volume, temperatura, número de mols, ou até mesmo pelo fator de compressibilidade do gás. Então, nós vimos ontem como que A e B das constantes de Van de Walls, nós vimos como A e B influenciam sobre esse parâmetro, sobre o fator de compressibilidade. E a medida Z, o fator de compressibilidade, é uma medida macroscópica que indica um efeito microscópico. É importante que vocês prestem atenção nisso, porque o entendimento molecular dos sistemas químicos é importantíssimo para que vocês possam, de fato, ter um bom entendimento não somente da parte termodinâmica do processo, mas também a parte de aplicação, porque a aplicação leva justamente os efeitos macroscópicos a cabo que são realizados pelos efeitos microscópicos. Então, a depender de onde se procure o comportamento do gás, pode-se incluir o comportamento quântico desse mesmo gás, aplicando-se a alguns modelos estatísticos, como, por exemplo, o modelo de Bose-Einstein, ou então o modelo de Fermin-Dirac. Então, o que eu quero dizer com o comportamento quântico de um gás? Isso quer dizer que, se eu tenho uma variação de energia, e essa variação de energia dentro do sistema gasoso reflete na variação de pressão, volume e temperatura, quando nós vamos para o nível microscópico, para o nível atômico molecular, significa dizer que essa continuidade de energia, ela não está presente, porque quando estamos em nível microscópico, nós estamos em níveis discretos de energia. Então, nós vimos algumas aulas atrás sobre o potencial de Leonard Jones, Então, nós vimos algo mais ou menos assim. Então, para que o sistema possa sair do seu estado fundamental, diminuir a energia para o estado excitado, existem níveis de energia que a molécula precisa ocupar. E é justamente onde aqui entra a mecânica quântica. Quer dizer, essa variação de energia é justamente proporcional a uma quantidade que nós estamos em contato todos os dias, que é justamente a luz. Então, a radiação eletromagnética, ela possui uma infinidade de comprimentos de onda. E, a depender de como a molécula vai interagir com a luz, ela vai absorver uma determinada quantidade de energia e vai sair do estado fundamental e chegar até o estado excitado. E como é que nós fazemos a quantificação energética desse efeito? Justamente pela equação de Planck, ΔE, vai ser n mais 1 h1. Então, o que representa n mais 1 representa o nível de energia que está sendo adicionado. Sendo que n, ele é um número inteiro maior ou igual a zero. Então, se eu estou no nível zero, eu estou no nível fundamental. Se n for igual a 1, eu estou no primeiro nível, e n igual a 2, segundo nível, e assim por diante. Então, nós podemos tanto ter a visão macroscópica da energia que nos é dada pela termodinâmica, mas também podemos ter o comportamento microscópico dos gases via estatística de Bose-Astein, de Fermi-Dirac, ou até mesmo a parte da mecânica quântica aplicada a gases. E a gente pode ter dos dois lados da moeda na mesma equação. Então, nós temos o livro do Landau, que é muito interessante na parte de física e de mecânica estatística, mostrando justamente a equação de Kleperão que a gente conhece, PV, igual a NRT. Mas é NRT que a gente conhece. Porém, quando nós tratamos da parte microscópica da matéria, a gente precisa levar em conta o quê? 8,31 Joule ou Kelvin. Então, o valor de R, que é a constante universal dos gases, utilizando as unidades de SI, tem esse valor. Mas, significa dizer que essa constante é para um mol de moléculas gasosas. qual a interpretação que nós damos para a constante universal dos gases? Significa dizer que se eu tiver um mol de gás e eu elevar a temperatura desse gás a 1 Kelvin, significa dizer que eu vou ter uma quantidade de energia equivalente a 8,31 Joule. Então, se eu posso fazer isso para um mol de moléculas, eu posso prever essa quantidade de energia também para uma única molécula. Então, como é que eu faço? eu coloco o número de Avogadro. Então, 1 mol de moléculas é igual a 6,022 vezes 10 a 23. E aí, quando vocês fazem essa conta, vocês vão ter 8,31 dividido por 6,022 vezes 10 a 23. Vocês vão ter aproximadamente um valor de 1,28 vezes 10 a menos 23 Joule Kelvin. E essa constante se chama constante de Boltzmann. Boltzmann, certo? Então, essa é a constante de Boltzmann, que nós vamos falar dele mais adiante. Então, esse número KB é justamente a constante de Boltzmann, que é a ligação entre a parte macro e micro da matéria. Porque, se eu tenho uma constante de Boltzmann embutida dentro de uma equação, então, se eu quiser dizer que tanto eu posso calcular os efeitos energéticos a uma molécula ou a um mol de moléculas. E aqui a gente vê muito claramente isso. Quando a gente olha a equação dos gases no ponto de vista de mecânica estatística, além da relação com a constante, de Boltzmann, a equação de Kleperon, nós temos também algumas quantidades relativas à própria parte microscópica da matéria. Então, vocês estão vendo aqui esse termo que diz respeito ao elétron. Então, um pedacinho da equação de Kleperon com essa mecânica estatística mostra para a gente que o gás pode ter um certo comportamento justamente pelo espinho do elétron. Então, lembrando que o espinho representa justamente a forma que o elétron vai girar se ele é para cima ou se ele é para baixo. Isso influencia no comportamento do gás. Ou então, quando nós olhamos justamente para esse termo de K, que é um termo que está relacionado com a cinética dos gases, ou seja, da forma que os gases estão se movimentando. Nós temos um termo aqui, KB vezes T, que é justamente o que nós vamos ver mais adiante na aula, que se trata da energia cinética média das moléculas e também influencia no comportamento gasoso. É claro, nós não estamos aqui em um curso de mecânica estatística, nós estamos aqui em um curso de fisicoquímica básica. Então, é importante vocês perceberem que existe um limite entre o macro e o micro em qualquer modelo que você estudar dentro da química. Então, se a gente pensar na equação de estado propriamente dita, nós podemos dizer que uma equação de estado representa uma função de pressão, volume e temperatura igual a zero e que qualquer relação que consiga satisfazer essa função é chamada uma equação de estado. Então, nós temos a equação de estado clássica que é PV igual a nRT. Então, se nós queremos que essa relação seja satisfeita, qual é a condição que nós fazemos isso? Quando a gente faz a variação das equações que vai perotar. Quando a gente faz isso, a gente chega justamente a um valor zero. portanto, quando PV igual a nRT significa dizer exatamente o que nós estamos dizendo e é uma equação de estado. Nós temos também muitos outros modelos de gases, nós temos centenas de modelos de gases até o momento. Centenas não, mas, sei lá, uma centena delas é certo que existe. e boa parte desses modelos são todos chamados de semiempíricos. Nós falamos isso na aula passada, então, que se trata de um modelo semiempírico. Significa dizer que eu tenho um conjunto de dados que serão ajustados matematicamente. Então, é quase que uma tentativa e erro. Então, você tem um conjunto de dados, você conhece um conjunto de equações e aí você tenta encaixar essas equações dentro dos seus dados experimentais. Aquela que der o melhor fit e conseguir representar melhor fisicamente do seu sistema, nós dizemos que é um modelo semiempírico. Então, nós temos muitos modelos dessa forma, como é o caso do modelo do Virial. O modelo do Virial foi desenvolvido por Ones no século XIX. Heikkammerling Ones era, se eu não me engano, engenheiro alemão e ele tinha uma indústria, se eu não me engano, ele tinha uma indústria de gases lá na Alemanha. Então, no finalzinho do século XIX ele tinha uma empresa bem grande de, se eu não me engano, se eu não me engano, devia ser de produção de amônia, que ele havia sido aluno de um dos caras que sintetizaram amônia. Não sei se foi o Bosch ou foi o outro. Agora, agora não importa. Mas, qual é a boa do modelo do Virial? O princípio desse modelo está fundamentado em que o gás ele não depende somente do efeito da pressão, mas também ele depende da temperatura. Ora, nós vimos isso justamente nos gráficos de Z versus T. Ou seja, quando nós verificamos as curvas de temperatura no diagrama Z versus T, a gente percebe que, quando nós vimos a temperatura, nós temos comportamentos distintos dos gases. Então, podemos ter ou um gás que está simplesmente a um Z maior do que 1 ou um gás que está simplesmente a Z menor do que 1. Portanto, não é somente a pressão que vai influenciar no comportamento do gás, mas também a sua temperatura e temperatura que lê-se na agitação molecular. Certo? Então, como é que foi colocado o modelo de virial? Pegou-se a equação de Cleperon clássica, só que agora em função do volume molar, PV igual a RT. E aí, se isso é uma função de estado, então, aquela relação é satisfeita. F de PV e T igual a zero. E assim, ele fez uma expansão em série, uma expansão polinominal e o que ele obteve? Ele colocou PV igual a RT 1 mais PB mais P2C mais 3³ e assim por diante. Então, isso aqui é uma série indeterminada, uma série de potência. E aí, o que ele fez? Como se trata de uma expansão em série, pode ser aplicado aos modelos, como é o caso de Van der Waals. Então, como nós não temos uma limitação de modelo, ele pode muito bem completar esse modelo de expansão colocando qualquer modelo que você imaginar. Então, mais uma vez, nós temos o método semi-empírico, na verdade, aqui, o método empírico-empírico, está lendo o semi-empírico, mostrando que você pode fazer uma adaptação do modelo a partir de outros já existentes e por um seria leve andar de falar isso, que os matemáticos não escutem, de uma forma relativamente simples, porque você pode expandir qualquer função possível, desde que você consiga ter as condições de contorno necessárias. E aí, o que acontece, quando você faz esse tipo de expansão, você consegue ter um coeficiente que vai ser relacionado àquelas grandezas que você havia colocado anteriormente. Até agora eu não entendi de onde vieram essas expansões, essas formas. Bom, as expansões você pode encontrar em qualquer livro de equações diferenciais, certo? Então, o que acontece? Imagine que você tem uma função do tipo PV igual a NRT e eu quero provar de fato que a temperatura ou qualquer outra coisa grandeza e qualquer outra grandeza que eu esteja estudando esteja influenciando dentro do sistema gasoso. Então, o que acontece? Eu preciso que, numa situação em que eu remova todas essas grandezas, eu chegue justamente na situação inicial que é o gás ideal. Então, imagine eu fazendo uma distributiva dentro dessa expressão. Então, vou ter o que? RT mais TB RT mais P2C RT e assim por diante. Então, o que acontece? Como eu estou adicionando grandezas com B e C dentro do modelo, eu preciso sempre ter uma garantia de que o modelo anterior possa existir para que o modelo tenha consistência. e qual é a forma que a gente consegue fazer isso? Justamente fazendo uma expansão em séries. Eu não sei se vocês tiveram, se vocês, no capo de vocês, principalmente pessoal da engenharia, se vocês tiveram alguma disciplina de, alguma matéria sobre esse assunto ou não. não é uma coisa essencial, nossa, vocês não vão deixar, vocês não vão deixar de ser, entender físico o químico que é um rio sério, né? Mas, simplesmente, a ideia aqui é mostrar de onde veio esses modelos, entende? porque há aproximações matemáticas que a gente consegue ver no curso de cálculo e justifica esse tipo de coisa, né? Mas, vocês podem verificar, por exemplo, nos livros clássicos de cálculo, como, por exemplo, o Leitold, né? O Leitold, principalmente, o volume 2, ou o Apostol, de cálculo de cálculo de 1, volume 1. Ou, então, vocês podem pegar um livro que o pessoal não gosta muito, mas, fala bastante desse conteúdo de séries, que é o Guidoriz, que é em português. Guidoriz. Acho que é o volumes 1 e 2. Então, nesses livros de cálculo, vocês conseguem achar as justificativas da utilização das funções de expansão, certo? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês não da expansão em si, mas, simplesmente, mostrar que é possível fazer um melhoramento do modelo de um gás a partir das ferramentas matemáticas. Então, não foquem tanto na expansão, mas foquem em como a gente consegue aplicar isso dentro da matéria de físico ou química, certo? Então, por que isso se faz? Porque, numa situação em que os termos de uma expansão sejam nulos, eu posso retornar rapidamente para o gás ideal. Então, qual é a condição de gás ideal? É justamente quando eu não tenho nenhum desses termos expandidos. Aí, eu chego em quê? PV igual a RT. Então, de certa maneira, isso é utilizado para garantir a consistência do modelo para que, pelo menos, se garanta o modelo ideal, que é o modelo de referência para os gás. Certo? Muito bem. Então, continuando, um outro modelo que é muito semelhante ao modelo de Van der Waals é justamente do Heidelich-Kwong. É interessante que esse modelo de Heidelich-Kwong foi feito em 1948 e até hoje ele é utilizado. E ele foi uma baita atualização do modelo de Van der Waals. Então, aquele modelo que nós estávamos vendo, V menos B e A sobre V ao quadrado, por medições semiempíricas, então, aqui é a forma que eu falei para vocês de obtenção de quantidade larga de dados e depois fazer cálculos computacionais até chegar em uma equação, nós chegamos justamente nessa relação. Veja que quando nós temos a equação de estado do Heidelich-Kwong, a gente percebe que a parte do qual o volume se mantém. mas quando nós observamos o lado das forças intermoleculares, aí a gente percebe uma coisa interessante. Quando a gente olha para a equação de Van der Waals clássica, a gente vê isso daqui. Então, a primeira parte que é relativa ao qual o volume é igualzinha a de Van der Waals. Quando a gente olha a parte de forças de atração, a gente já percebe uma diferença para o modelo de Van der Waals. Então, veja que no segundo Van der Waals, o seu gás, na parte de forças de atração, não tem qualquer influência do qual volume. Enquanto que no modelo de Heidelitz-Kohm, nós temos justamente o contrário, a presença do qual volume. Porque, imaginem só, alguém me perguntou ontem sobre relação de A e B lá no fator de compressibilidade. Aí eu falei que somente um ou outro, segundo Van der Waals, iria ficar sobrepostos se tivermos uma situação de alto escato de gás, ou seja, quando nós temos um fator de compressibilidade maior do que 1, ou quando nós temos uma alta agregação molecular, quando o Z é menor do que 1. E dentro do modelo de Van der Waals, tanto qual volume e o fator A, que é o fator de atração, se excluem, mas no modelo de Heidelitz-Kohm, eles se complementam. Então, sim, o tamanho molecular também vai influenciar na atração. Isso é uma coisa lógica, porque se a gente perceber, por exemplo, imagine, por exemplo, vapor de água. Como é que você pode ignorar o tamanho da molécula da água se ela tem ligações polares do tipo de ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio aqui não é dada somente por conta da carga parcial, mesmo porque se você tiver moléculas apolares, como é o caso, por exemplo, de um gás zero, que é um gás monoatômico, se a gente aproximar muito os gases, as moléculas dos átomos GL, também eles formam dipolos entre si, mas é um dipolo que não é permanente, é um dipolo que é muito rápido, é um dipolo induzido. Portanto, se nós temos um dipolo permanente, esse dipolo é influenciado também pelo tamanho da molécula, e é justamente o que nós temos no modelo do Heidelitz-Kohm, porque Van der Waals não considerou simplesmente o tamanho da molécula na parte das forças de atração. Então, eu até havia falado isso ontem para vocês, que entre A e B, entre o qual volume e as forças atrativas, existe um balanço entre elas. Então, esse balanço fica muito mais explícito nesse modelo. E também quando nós temos o fator de compressibilidade, esse fator se torna muito mais explícito em termos justamente do tamanho do qual volume também está influenciado dentro dos fatores de Van der Waals, como A e B. Então, como vocês podem perceber, a modelagem de gás não é uma coisa fácil. Por quê? Porque existem muitas coisas que fogem ao controle do cara que está pesquisando, do experimentalista. Então, nem sempre teorizar demais, como foi o caso de Van der Waals, pode ser uma solução. Também, mecanizar demais o modelo também não funciona. Então, às vezes, o meu termo pode ser importante. Então, esses modelos que nós vimos até o momento, são modelos que fazem parte simplesmente do conjunto de equações de estado. Então, significa dizer que quando eu utilizo o modelo XYZ de um gás, significa que eu estou determinando como essa é a situação daquele gás naquele momento. Então, até aqui, nós não estamos vendo como que a partícula do gás efetivamente se move, ou se ele tem velocidade, ou como a energia causada pelos diferentes processos de gás vai existir. Então, até o momento, nós estamos vendo simplesmente a parte comportamental, digamos assim, do modelo do gás, sem verificar outras grandezas. Por isso que nós temos essa dificuldade monstra de determinar o modelo de um gás. Certo? Bom, até aqui, dúvidas e perguntas. Não preciso gostar de perguntar. Bem, até aqui. Bom, o conteúdo é um pouco indigesto nele. Então, tenha um pouco de paciência, mas... Nesse caso, vocês... É, exatamente. Então, como eu falei, ele é um bocado indigesto, mas com calma, devagarinho, a gente consegue. Se vocês tiverem alguma coisa para falar depois, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, nós estamos vendo até o momento os modelos de estado gasoso. Então, todos esses modelos, nós chamamos de modelos macroscópicos, porque os processos que ocorrem nesses modelos de gás sempre são em quantidades grandes. Então, é um mol de gás, é em 22,4 litros na CNTP, quando aplica um atema de pressão e assim por diante. Então, são grandezas macro que são variadas aqui. Então, quais são as dúvidas que são geradas a partir desses modelos que nós vimos até o momento? Coisas que o modelo macroscópico não consegue explicar. Como é possível verificar a frequência de colisões que um gás exerce no recipiente, já que nós não estamos supondo mais exatamente um gás ideal? Ou, se nós temos um sistema gasoso, existe algum significado físico desses modelos estudados até o momento? Então, na verdade, eu queria dizer, sim, em termos microscópicos, poderia ter algum efeito macroscópico, que é justamente o que nós falamos no início da aula. Sim, isso é possível quando a gente considera a teoria cinética dos gases. Então, quando nós temos a teoria cinética, nós estamos levando em consideração o movimento microscópico molecular de um gás ideal. E aí, a premissa inicial da teoria cinética é quando nós temos um gás com movimento livre e aleatório. Portanto, quando nós dizemos movimento livre e aleatório, significa que é gás ideal. Por que gás ideal? Porque é o gás mais simples, é o modelo mais simples que a gente consegue estudar. Existe teoria cinética para os outros modelos? Claro que existe, mas é um tanto quanto complicado, porque você não consegue ter um controle, muito menos de cálculo, de como vai sair a equação final. Então, juntar modelos macroscópicos dentro, como nós vimos na rede de Colombo, do Rondeu-Walls, é um tanto perigoso. Então, vamos considerar o gás ideal, porque aí a gente consegue ter, pelo menos consegue extrapolar comportamento para os outros gases. Então, a molécula do gás tem uma movimentação livre e aleatória, logo é o gás ideal. Também nós vamos considerar, dentro do modelo cinético, a transferência de momento. Então, a variação de momento corresponde ao produto entre a massa vezes a variação de velocidade entre dois corpos. Então, significa dizer que, se nós tivermos duas partículas de gases que estão se movimentando à velocidade v1 e à velocidade v2, nós vamos poder calcular a variação de momento, que será produto da massa vezes a variação de velocidade dessas duas partículas. E também, a temperatura do sistema, ela depende única e exclusivamente da sua agitação molecular, ou seja, da sua energia cinética média, que nós vamos demonstrar mais adiante. Então, o modelo cinético de um gás, da tela cinética, foi justamente desenvolvido por Ludwig Boltzmann. Ele era um grande físico, principalmente físico estatístico. Aliás, foi ele, junto com o James Clerk Maxwell, que desenvolveram a mecânica estatística, que é uma ferramenta inacreditável de entendimento da matéria no nível microscópico. Quase 60 anos antes da equação de Planck, os caras já tinham desenvolvido as bases da mecânica quântica, que a gente conhece hoje. Então, é um negócio fantástico. Um livro que é muito conhecido, inclusive, você encontra facilmente para baixar nas internets da vida, é justamente o livro Lectures on Gas Theory, que é justamente compilado de aulas de gases, da teoria dos gases de Boltzmann, que ele dava na época na Universidade de Viena, na metade do século retrasado. Já foi traduzido para um monte de idiomas e está disponível de graça para download. Também dentro da mecânica estatística, ele introduziu o conceito da entropia como simplesmente um conceito de probabilidade. Então, ele colocou que a entropia de um sistema depende de uma coisa chamada de microestados. Então, a possibilidade da matéria estar ali ou não, como se fosse um 0 e 1, ou como se fosse um byte computacional. Então, isso foi uma coisa realmente revolucionária dentro da física e que nós estudamos isso até hoje de uma forma muito, muito aprofundada. Boa parte dos cálculos computacionais que nós temos hoje, principalmente em nível do EFT, utiliza a mecânica estatística da BRAVA. Muito bem. Quais são as condições de contorno para que tenhamos a teoria cinética dos gases? Então, lê as condições de contorno, as condições necessárias para que o modelo seja desenvolvido. Então, o gás é ideal. A partícula do gás vai se deslocar em uma única direção no espaço. Existe um número relativamente suficiente para que possamos ter um tratamento estatístico. Vocês devem lembrar das curvas normais de distribuição. Quando nós temos a distribuição em função número de eventos, quanto mais eventos tiver, melhor. Então, nós estamos justamente no máximo nesse gráfico de distribuição. É justamente aqui que nós vamos agir dentro da teoria cinética. E também, as colisões entre molécula-molécula e molécula-recipiente, elas são consideradas perfeitamente elásticas. O que quer dizer isso? Significa dizer que não há perda de momento, não há perda de energia durante uma colisão. Quando uma partícula de um gás tem o seu momento, ele transfere 100% esse momento para outra partícula e assim por diante. Então, vamos considerar o nosso gás aqui. Vamos pegar uma molequinha de gás. Vamos dizer que a direção da esquerda para a direita seja a nossa condição de eixo X. E dentro do recipiente, nós temos o seu comprimento, nós temos uma área que é a área de contato que o gás vai se chocar. Então, como nós teríamos o modelo cinético, teríamos exatamente isso daqui. Então, percebam que a velocidade da partícula do gás é constante. E essa velocidade é constante justamente porque nós definimos que a variação do momento entre molécula-molécula e molécula-recipiente também é constante. Então, não há perda de energia, não há perda de massa, não há qualquer outra coisa que perca essa situação. Muito bem. Então, nós já vimos que a partícula de gás está sendo chocada contra as paredes do recipiente. E vamos agora contar, fazer a contagem de quantas vezes a partícula de gás vai atingir esse lado do recipiente. Então, o que vai acontecer é isso daí. Em cima, temos o gás se movimentando e embaixo o gráfico sendo formado. Então, nós temos, em um período de tempo, nós temos aqui a medição da pressão como sendo o choque efetivo da partícula de gás dentro do recipiente. Então, mais uma vez, preste atenção direitinho aí na parte de baixo. No momento que a partícula do gás se choca dentro do recipiente, nós temos a pressão sendo medida. E, é exatamente isso que nós vamos calcular agora. Então, como a partícula percorre duas vezes o comprimento do recipiente, já vamos deixar marcado aqui dentro como 2L, e nós temos uma variação de momento, ΔP, vamos calcular, então, a variação desse momento, P2 menos P1. Então, quando a gente substitui o momento final com o inicial, nós temos menos 2 vezes M1. Então, lembrando que U significa a velocidade, velocidade da partícula. Nós estamos usando aqui a meditação da física, tá? E qual vai ser, então, a velocidade dessa partícula de gás? Basta que a gente divida o espaço pelo tempo. Então, velocidade 1 é igual a 2L dividido por T. Então, como é que eu acho o tempo entre... qual é o período em que a partícula se move? Basta isolar a temperatura, não. Basta isolar o tempo. Então, o tempo vai ser igual ao comprimento dividido pela velocidade. Agora, a gente precisa obter uma variação de momento por segundo, porque nós vamos utilizar essa grandeza quando nós determinamos a pressão final do gás sobre o recipiente. E aí, nós vamos chamar essa variação de momento por segundo de ΔP. Então, que é o ΔP, será a variação de momento pela variação de tempo. Então, basta eu pegar a variação de momento que eu já tenho, menos 2N1, divido por T, então, repete a primeira, multiplico por o inverso da segunda, e eu obtenho o quê? Eu obtenho que a variação de momento é igual a menos N1 ao quadrado por L. Por que está com o sinal negativo? Porque nós temos uma variação de momento que vai em um sentido e depois para o outro. Como nós convencionamos o sinal positivo da esquerda para a direita, então a variação de momento também está conectada com o movimento inverso. Então, nós temos uma medida, o choque do gás até o recipiente, em seguida, a volta. Então, nós temos a variação de momento por segundo, menos N1 ao quadrado, dividido por L. Então, vamos utilizar a primeira lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, e a gente sabe que a aceleração é a derivada primeira da velocidade. Então, a aceleração vai ser igual à variação de velocidade pelo tempo, d, o dt, e eu vou fazer um artifício matemático. Como a massa não varia, ela é uma constante, certo? Mas eu preciso colocar dentro da expressão de força alguma coisa que possa relembrar justamente a variação de momento por segundo. porque eu tenho justamente dt dividindo aqui dU. Eu tenho a divisão da variação de velocidade pelo tempo. E aí, quando eu insiro a massa dentro do operador de derivada, dentro da variação, eu chego em quê? Em M que multiplica com 1. Mas o que é M1? É justamente o momento da partícula. Então, eu posso dizer que esse produto M1 é justamente o momento. E aí, eu substituo M1 por dP. E aí, eu tenho quem? dP, dP. A variação do momento pelo tempo. Então, se a gente utilizar a primeira lei de Newton, a força que o gás exerce sobre o recipiente é igual à variação do momento pelo tempo. nós já temos essa quantidade calculada. Mas, como é que a gente consegue, então, fazer essa conversão da parte de equação para a parte de variação de momento? Então, primeiramente, como o choque é elástico, significa dizer que a intensidade da força do choque da molécula com a parede é igual à intensidade de reação. Então, ele dá essa reação. Então, para a nossa ação, é a partícula do gás chocando-se com a parede recipiente. A reação é a parede devolvendo essa força sobre a partícula do gás. Então, nós temos aí um equilíbrio de forças pela segunda lei de Newton. E aí, como nós já vimos, quando a gente coloca a equação integrada da primeira lei em função do momento, a gente tem justamente quem? A força igual à variação do momento pelo tempo. Nós já temos esse valor, que corresponde a Δπ, que é igual a menos Mu² sobre L. Então, a força que a partícula de gás exerce sobre o recipiente que o contém é igual a menos Mu² dividido por L. Então, essa é a quantidade de força que um gás atua sobre a parede do recipiente. Então, como a força de reação da parede tem a mesma intensidade, mas está em sentido contrário, então, eu posso dizer que a força que a parede exerce sobre a partícula do gás tem um sinal oposto, porque é uma força inversa, que tem um sentido oposto para o sentido da partícula de gás. Então, nós temos o quê? A força da parede igual a Mv² dividido por L. Então, essa é a força que a parede exerce sobre a partícula do gás. Agora, vamos dizer que uma pressão P asterisco corresponde à pressão de uma molécula de gás no recipiente que contém esse gás. Então, o que significa dizer pressão? É uma força aplicada sobre uma área. E qual é a força que nós estamos considerando? A força que a parede atua sobre a partícula do gás dividido pela área da parede. E aí, nós chegamos que P asterisco, ou a pressão exercida por uma molécula de gás é igual ao produto Mv² dividido por A vezes L. A é a área em que o recipiente sofre a pressão do gás, ela é o comprimento desse recipiente. Então, base vezes altura, nós temos o quê? O volume. Então, nós temos aqui uma relação de velocidade, massa e volume que corresponde à pressão que o gás exerce sobre a parede. Bom, até aqui dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. mais uma vez. É um conteúdo um pouco indigesto, mas vamos ver o que vocês têm aí de falar. O que eu vou falar, né? Seria bacana um exercício para fazer. Pois é, nós vamos fazer o exercício, mas não agora, porque a gente está fazendo a construção do modelo, né? Aqui, assim, e também nós vamos ter também mais à frente, a gente vai ter muitas aulas de exercício, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz a... como é que a gente aplica as equações mais adiante. Então, quando a gente está desenvolvendo o modelo, ainda não há... não tem como a gente aplicar o exemplo, entendeu? Bom, vamos continuando. Se vocês tiveram alguma coisa para falar, para falar, não interrompa a qualquer momento, tá? Então, nós já descobrimos qual é a pressão que uma partícula de gás exerce dentro do recipiente, que é o quê? T igual a MV ao quadrado dividido por V. Então, a gente pode pensar, se uma partícula de gás consegue exercer pressão, o que acontece se eu tiver várias partículas de gases? E aí, vai acontecer exatamente isso daqui. Vai acontecer o quê? Várias partículas vão viajar da mesma maneira que nós havíamos colocado no modelo. Então, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. nós vamos colocar simplesmente uma quantidade indeterminada de velocidades representando o número indeterminado de partículas dentro do modelo cinético. Então, como agora nós temos N partículas fazendo pressão na parede do recipiente, a força resultante agora vai ser a soma dessas forças individuais. então, para cada enésima partícula de um gás que está exercendo pressão dentro desse recipiente, também existe uma velocidade própria, vamos chamar de o N. Então, vamos somar todo mundo que está presente dentro desse modelo, dentro dessa partícula, que vamos chamar de P. P, pressão, P maiúsculo, que a gente já conhece. Então, vai ser o quê? A soma, vamos supor que todo mundo tenha a mesma massa e vamos considerar a velocidade de todas as partículas. E aí, nós vamos considerar uma somatória das velocidades quadráticas dessas partículas divididas pelo volume. Então, nós vamos lançar mão aqui de uma quantidade estatística chamada de velocidade média quadrática. Por que quadrática? Porque está elevado ao quadrado. E média? Porque nós estamos divididos pelo número N de partículas gasosas. Então, nós temos uma grandeza dependente de N, ou seja, o número de partículas com velocidade própria dividido pelo número delas. Então, nós temos aqui uma média quadrática por Q elevado ao quadrado. Então, podemos resumir essa equação da seguinte forma. T igual a N NU ao quadrado dividido por V. N vezes N representa a quantidade que nós vamos ver mais adiante, que é o número de Avogadro. Então, o que significa dizer, então, quando nós temos uma pressão de um gás com essas condições, com essa expressão? Como nós colocamos nas condições iniciais que o gás está viajando no eixo do X, na forma horizontal, da esquerda para a direita, nós estamos considerando apenas uma dimensão do espaço. Então, quando nós temos essa expressão de pressão, nós temos a representação de um gás unidimensional, porque ele está viajando em uma única direção. Então, se eu posso fazer em uma dimensão, eu posso fazer nas três dimensões. Então, como é que eu posso fazer a expansão para as três dimensões? Basta que a gente considere uma soma vetorial dessas velocidades. Então, vocês já devem lembrar que velocidade também é um vetor, tem maior direção de sentido. Então, vamos considerar o espaço tridimensional. Aqui está a partícula de um gás com andada a velocidade C. Então, os vetores X, Y e Z vão ter suas projeções em V, U e W. E aí, nós vamos considerar que a velocidade total, a velocidade quadrática total de um gás vai ser a som das suas componentes X, Y e Z. Então, C ao quadrado é a velocidade quadrática total. Então, nós temos aqui a velocidade em X, aqui a velocidade em Y e aqui a velocidade em Z. Então, a soma das três nos dá a velocidade quadrática total desse gás. mais uma vez, se nós temos uma velocidade total quadrática total, então, nós temos também uma velocidade média quadrática total, porque nós estamos considerando N partículas de um mesmo gás. Então, esses gases vão participar das três dimensões e a gente pode fazer também essa mesma aproximação. mais uma aproximação, vamos dizer que as velocidades em X, Y e Z são iguais, ou seja, elas não têm variação de velocidade em qualquer direção, não há preferência de movimentação, então, podendo dizer que todas as velocidades são iguais nas três dimensões. E aí, a gente chega nessa relação. Isolando o ao quadrado, que é a velocidade média quadrática no isto X, que é também igual a de Y e igual a de Z, a gente chega na expressão 1 terço de C ao quadrado. Então, quando a gente substitui dentro da equação de um gás unidimensional, a gente vê que a pressão depende da velocidade média total de um gás nas três direções, que agora não somente em uma única direção. Como é que a gente consegue perceber isso? vamos para um modelo que eu achei muito legal de gás ideal baseado na teoria cinética. Vamos ver aqui. um um Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o recipiente simulando o gás ideal e também nós temos os gráficos, os diagramas que a gente está habituado dos gases ideais. Então, nós temos aqui um diagrama PV. E aqui nesse modelo a gente consegue fazer a variação do sistema conforme a gente queira. Então, a gente pode aumentar ou diminuir o seu tamanho ou podemos variar a pressão. Então, nós temos aí simultaneamente o modelo sendo utilizado. Nós podemos colocar, inclusive, a velocidade das partículas. E agora a gente dá um play e vê o que acontece. O meu computador, ele é um pouco lento, mas vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir a pressão nesse slider aqui. Vamos ver o que acontece. Então, percebam que ao passo que eu vou diminuindo a pressão, Ah, está com o volume fixado. Ah, está com o volume fixado. Ah, por isso que eu estava achando estranho. Então, à medida que eu vou variando a pressão, ou variando o volume, eu também consigo ter variações aqui no diagrama de pressão e volume. A pena que o meu computador, ele é muito lento. Mas eu acho que aí, na casa de vocês, vocês conseguem ver com melhor facilidade. Então, olha só que massa. A gente vê o gás se expandir do lado esquerdo, que é justamente o que a gente vê no modelo cinético. No lado direito, a gente vê o diagrama PV sendo formado ao passo em que o gás está se expandindo ou está se comprimindo. Então, se eu consigo pegar aqui, por exemplo, o processo isotérmico. Vamos ver o que acontece. Por que tem essa queda bruta? É porque eu variei demais aqui a pressão e o volume. A eficaz começa a quebra no gráfico. Então, é só mesmo na operação e no computador também não ajuda. Acabou que aconteceu isso. Então, deixa eu ver se eu consigo ampliar o estoque. Se a gente puder ampliar mais aqui, eu acho que a gente consegue ver melhor. Eu já fui melhor nisso. Então, o que acontece aqui? O gás, ele vai naturalmente se expandindo ou se comprimindo a partir das premissas que nós colocamos da teoria cinética dos gases. Eu acho que também vocês estão vendo lá do esquerdo. Então, ele está ficando mais devagar porque o volume é grande e o pistão que está movimentando também é grande. Deixa eu ver se a gente diminuir aqui e modificar a escala. também, claro, a gente pode variar a massa da partícula, a sua massa molecular. Aqui ele está em unidade de massa atômica, mas... Vamos diminuir a escala e o tamanho. A gente agora vai. Então, a temperatura 200 Kelvin Está a temperatura bem baixa Vamos colocar, sei lá 200 Kelvin Aqui que dá Então Amentei um pouco mais a temperatura Então as partículas Teoricamente devem estar andando mais Rapidamente aqui É uma pena que Está parecendo tão ruim aqui Mas não tem problema Eu acho que Vocês conseguem fazer isso melhor No computador de vocês Então se vocês tiverem interesse Vou deixar aqui No chat O endereço para vocês olharem Aí na casa de vocês Porque eu acho que Não sei porque o Paulo Danduís está vendo bem Mas tranquilo Tranquilo Então vamos Vamos voltar Vamos ver como nós ficamos Pois bem Então nós vimos agora Com essa equação Agora nós percebemos que Podemos verificar Pela teoria cinética dos gases Nós podemos perceber agora Que o gás Ele pode ter um comportamento Tridimensional Ou seja Nós podemos perceber que A sua pressão Depende da sua velocidade média Nas três direções Inclusive Ele está representado Nesse um terço Justamente porque nós Consideramos que as velocidades Dos eixos X, Y e Z São iguais Certo? Bom Até aqui Alguma pergunta? Ou ainda estão Ainda estão digerindo? Ou está fazendo upload na nuvem? Não Então como eu disse Ele é um conteúdo Que tem linda equação? Exatamente É importante que vocês olhem para a teoria Porque equação por equação Tem nos livros Então E também porque A parte de teoria cinética É uma teoria que envolve Muita física Muita física por trás Isso acaba Embolando muito O entendimento Da parte química Porque não há muito O que fazer Então Eu prometo que Quando a gente estudar Termodinâmica Vai sair uma coisa Muito mais fluida Então Se vocês tiverem Alguma coisa Perguntar Vocês podem Interromper Aí a qualquer momento Tá? Então Meus jovens Nós percebemos Que a pressão É uma Quantidade Relativa A velocidade média Das partículas E que Em três dimensões A gente consegue Calcular a pressão Com essa relação Um terço de Em C ao quadrado Dividido por V Muito bem É uma teoria Cinética Dos gases Portanto Quando nós estamos Falando de cinética Nós estamos Falando de Movimento Agora nós vamos Olhar para A energia cinética Das moléculas Que utiliza A expressão Clássica Da mecânica Que é K Igual a Meio de Em C ao quadrado Essa é a expressão Clássica Lá da mecânica Principalmente dentro Do movimento Uniformemente variado Se não me engano E aí Nós vamos fazer Algumas substituições Dentro da equação Da energia cinética Primeiro Nós temos aqui Uma velocidade Da partícula C ao quadrado Como nós estamos Tratando De um número De partículas Do tipo N Nós consideramos Também Uma velocidade Média Quadrática Então nós vamos Colocar esse termo Dentro da expressão Da velocidade Da energia cinética De uma molécula Então ele vai Deixar Ele vai Sair de K Igual a Meio de Em C ao quadrado Para K Dentro de um Bracket Então isso aqui Se chama BRA Então Bracket Significa dizer o que? Significa dizer que É uma quantidade média Assim como tem um parênteses Colcheio e tudo mais Tem um bracket Que indica Que é um valor Médio Então A velocidade A energia cinética média Ela depende Da Da velocidade Média Quadrática Das partículas Do gás Aí quando a gente Substitui dentro Da expressão De pressão Nós vamos chegar Em que O produto PV É igual a Dois terços De N Vezes A energia cinética Média Das moléculas Então o que significa dizer Quando nós estamos tratando De gases ideais Então nós temos aqui Um produto PV Que já é conhecido da gente E se eu substituir PV Nessa expressão Aí eu chego Nessa expressão aqui Então começa a entender Como é que a temperatura age Ou como a temperatura Se comporta Dentro de um gás Quando eu faço Algumas substituições Eu percebo Que o produto RT Ele depende De dois terços Do número De Avogadro Vezes a constante Perdão Vezes a energia cinética Média das moléculas Então qual a conclusão Que a gente chega Que a temperatura De um gás Ele é uma consequência Da sua vibração molecular Então da forma Que ele estiver se movendo Se vibrando Ele vai emitir energia Energia térmica E essa energia térmica Ela é representada Pela temperatura Nós podemos também fazer O inverso E colocando A energia cinética Em função da temperatura Nós chegamos Nessa expressão 3 meios de R sobre Ma Vezes T Então nós já vimos Que a constante Diversal dos gases É uma quantidade Que representa A energia Que a molécula Fornecerá Aumentarmos Um grau De temperatura Em graus Kelvin E se a gente Obter Essa expressão Dividindo Pelo número de Avogadro Nós vamos ter Exatamente quem? 1,38 vezes 10 A menos 23 De ouro por Kelvin Então nós podemos ter A observação Temperatura Em termos macroscópicos Ou em termos Microscópicos Então a energia cinética Média De uma partícula Depende também Da sua Temperatura Então uma coisa Está relacionada a outra Quando nós temos Um mol de gás Nós temos Essa expressão Quando nós temos Uma partícula Gasosa A gente tem A constante De Boltzmann Nós podemos Observar Que KB Se a gente olhar Se a gente isolar A constante De Boltzmann A gente vai ter Nós vamos ter Essa expressão aqui Então 2 terços Vezes a razão Entre a energia Cinética média E o produto KBT Ele tem Ele tem Um nome especial Então 1 sobre KB Vezes T Nós chamamos De coeficiente De Boltzmann Também a gente pode Representar Essa expressão Como sendo 2 terços De K Vezes Beta Então para quem A gente não repita Tantas vezes O KB Vezes T Então normalmente Convencionou-se Colocar 1 sobre KB Vezes T Como sendo Uma constante Beta qualquer Então essa seria A interpretação Da constante De Boltzmann De forma Microscópica Que representaria Justamente Opa Acho que Vou confundir Aqui né Corrigir Então vamos Isolar KB Novamente Vai ser o que 2 terços De K Vezes Dividido por T Agora sim Então Essa expressão 1 sobre KB Vezes T A gente consegue A gente consegue Deixar de uma forma Que é justamente O coeficiente de Boltzmann A gente vai ver Novamente Esse coeficiente de Boltzmann A gente vai falar Da distribuição De Maxx O Boltzmann Tá Então a constante De Boltzmann Mostra pra gente O que? A relação Entre a energia Do sistema Pela sua temperatura Então como a gente Como havia falado Se eu aumento 1 Kelvin A temperatura De um sistema Gasoso De uma molécula Eu vou estar Aumentando Em 1,38 × 10 a menos 23 joules A energia Da molécula Mas por que Que é um valor Tão pequenininho? Porque nós estamos Constrando uma única De molécula Agora Quando a gente Multiplica O valor Da constante De Boltzmann Pelo número De avalgada Aí nós chegamos Justamente Na constante Universal dos gases Que a gente conhece Dois terços De U Sobre Mais de K Sobre T Então o que Nós temos Aqui de diferente Nós temos Que o produto Da energia Cinética Média Pelo número De avalgada Me dá Uma quantidade De energia Chamada Energia Interna Então a energia Interna É uma quantidade De energia Que está relacionada A mudança De fase Do sistema Então se o sistema Está em um estado Sólido Ou líquido Gasoso Isso depende Justamente Da sua energia Interna Isso é uma coisa Que nós vamos ver Com muita Como dizemos No Ceará Nós vamos ver De com força Lá na termodinâmica Então nós vamos perceber Que certos processos Só podem ocorrer Se houver Mudança de fase Ou Se a energia Interna Do sistema Ele é constante E assim por diante Então nós chamamos O produto Na vezes K De U Que representa Justamente Essa energia Total Agora Não mais Em uma molécula Mas em um mol De moléculas Então Quando eu aumento Um Kelvin De temperatura De um mol De moléculas Eu estou aumentando 8,31 joules Por mol De energia Então Essa é a diferença Que nós temos A constante de Boltzmann Para a constante Universal Dos gases É justamente Uma diferença De um número De Avogadro Lembrando O número De Avogadro É igual a 6,022 X 10 A 23 Partículas Então lembre-se Então lembre-se sempre Que o que conecta A constante Do universal Dos gases Que a gente conhece Com a constante De Boltzmann É o número De Avogadro A gente sai De mol Para uma molécula Então Então Nós vimos Essa correlação Com o gás ideal Agora vamos ver Para o modelo De Van der Waals Então se a gente Perceber Se a gente fizer A relação Das quantidades Energéticas Com os valores Que nós temos Da teoria cinética Nós vamos chegar Nessa expressão Vamos chegar Que A energia cinética Média Depende Tanto dos fatores Microscópicos A e B Ou também De partículas Como a gente Já Já sabe Desde sempre Então Nós temos Essas quantidades Então aqui Quando nós isolamos De fato A energia cinética Média Nós temos Essas quantidades Então vocês podem Perceber Que nós temos Aqui o termo De um gás ideal Esse termo Corresponde justamente A energia Aqui Corresponde a K ideal E aqui Esse termo Que nós temos As constantes De Boltzmann Nós temos A constante A energia cinética Média Do modelo De Van der Waals Então V Então nós temos Que a energia cinética Média No modelo De Van der Waals É em parte Ideal Em parte O próprio modelo De Van der Waals Como é que eu sei Que isso vai ter Uma parte De um gás ideal Se eu zerar A e B Que aí retorna Para um gás ideal Eu chego exatamente No mesmo Na mesma relação Que nós vimos Anteriormente Então Esse tipo De exercício Que nós fazemos Entre os modelos Dá consistência A eles Então Quando nós estamos No modelo De Van der Waals Nós temos A contribuição De um gás ideal E a contribuição Do gás De Van der Waals Propriamente dito Então Temos A mesma expressão De K Nesse sentido E também Nós temos A mesma expressão Da energia interna Nesse sentido Também Então Tanto de um lado Para de outro A gente tem A mesma interpretação O que difere É a quantidade De partículas Que um está Em um mol E a outra Está Em uma outra partícula Certo? Agora Podemos fazer também Nós podemos Relembrar O que nós vimos Na aula de gases ideais Justamente Na demonstração Da lei De Dalton Dos gases ideais Via Teoria cinética Dos gases Então Vejam só Nós vimos também Que Dalton Postulou A pressão Parcial De uma mistura Gasosa Como sendo O produto Entre a fração Molar De um gás E a pressão Dessa mistura Então A gente viu Que a pressão Total É a soma Das pressões Parciais De um gás Então Nós temos O que? Que a pressão Total É a soma Do iésimo Ou seja Do número I De partículas Gasosas Somadas entre si Agora Vamos pegar Aquelas equações Da pressão De um gás Via teoria cinética E aí Vamos pensar A seguinte coisa Se uma mistura Gasosa Existir Nas condições Ideais Então A pressão De um gás Vai ser determinada Pela teoria cinética Como a gente consegue Ver nessa expressão Se a gente consegue Determinar isso Para um sistema De gases Também nós podemos Fazer isso Para Partículas Partículas não Para pressões individuais Então Eu posso ter A pressão P1 Pressão P2 E assim por diante E aí Quando eu faço As somas individuais Dessas pressões Como vê Como prevê A lei de Dalton Eu chego justamente Na relação Em que P Depende Da energia cinética Média Quadrática Das moléculas E por sua vez Depende Da soma Das pressões E que ao final Das contas É justamente A lei de Dalton Então Isso é uma coisa De uma demonstração Relativamente fácil Via teoria cinética Alguma coisa Que vocês gostariam De perguntar agora Ou não Ou vocês gostariam De perguntar alguma coisa Fiquem à vontade Muito bem Quando Nós temos Uma mistura De gases Continuando Aquilo que nós Estávamos falando Sobre A lei de Dalton Vamos considerar Dois gases Diferentes Dois gases Com massas Diferentes M1 M2 Então Como nós estamos Numa situação De gás ideal Então A sua energia Cinética média É determinada Por essas duas expressões Então nós temos K1 e K2 Que são As necessidades Médias As energias Estéticas Médias De cada gás Se isso for verdade Se nós considerarmos Que nós temos Uma igualdade De energias Dentro dessa expressão Nós vamos igualar As suas Energias Estéticas Médias E aí nós vamos Considerar Uma nova velocidade Dentro dessa relação Que é chamada Velocidade média Quadrática Aliás É a equação É a velocidade RMS É o Lutman Square Então É a velocidade De raiz Quadrática Velocidade média De raiz Quadrática Dessa expressão E aí Quando a gente Iguala As energias De um lado De um outro A gente percebe Que Nós temos Uma relação Das velocidades Quadráticas Com as massas Desses gases E aí a gente Chega na seguinte Relação Quando a gente Tira a raiz Quadrada Para tirar O quadrado Das velocidades A gente pega O valor RMS De 1 E para 2 A gente percebe Que eles são Proporcionais As raizes Quadradas Das massas De um gás Como a massa Depende Do número De mol De uma substância Com certeza Vai depender Também Das suas Massas Moleculares Então De um lado Nós temos Que as Vossidades RMS Dependem Das massas Do gás Ou então Dependem Da raiz Quadrada Das suas Massas Molares Então Quando a gente Tem Essas Equações Nós podemos Correlacioná-las Entre si E determinar Que essa Velocidade RMS Ela pode Ter uma Dependência Também Para uma Molecula E aí Quando a gente Faz algumas Substituições Dentro da Equação De Energia Cinética Média A gente Chega Na expressão CRMS É igual A raiz Ao produto 3RT Sobre M Dentro de Uma Raiz Quadrada O que é Importante Observar Aqui Que a Velocidade RMS Ela é Inversamente Proporcional A raiz Quadrada Da massa Molecular Então Quer dizer Se a Massa Molecular De um Gás É grande A sua Velocidade RMS É pequena E vice Versa Nós vamos Ver que Existe Uma Correlação Entre Outras Velocidades Que nós vamos Ver na Distribuição De Uma Relação Numérica Entre Elas Então Não vai Ser Preciso A priori Você memorizar Ou se você Quiser Aprender De fato Acho que Você saiba Pelo menos Uma Dessas Equações Que o Resto Para as Outras Equações Você Consegue Tirar Então A velocidade RMS Diz respeito A velocidade Média A raiz Média Quadrática Dessa Velocidade Desse Gás Tá E Bom Mais Calculeira Aqui Para vocês Eu acho Que vocês devem Estar Meio Tontos Mas Eu vou Perguntar Mesmo Assim Se vocês Têm Alguma Coisa Perguntar Bem A gente Viu Esse bocado De coisa A gente Viu Essa Ruma De equação E agora Como é Que faz Então Vamos Aqui Pegar Uma Coisa Interessante Vamos Calcular A velocidade RMS Da Moleque De oxigênio Em duas Situações Aliás Em duas Temperaturas 300 Kelvin E 500 Kelvin Então Foi dada a massa Molecular Do gás Oxigênio 32 gramas Por mol Então A gente Sabe Que CRMS É Igual A Mais Quadrado De 3RT Dividido Por M Importante Dizer Que nós Precisamos Colocar Essas Unidades No SI Então Nós Temos Colocar O SI Corresponde Ao Então Comprimento Em metro Massa Em quilos E tempo Em segundos Então Nós precisamos Converter A massa molar Em quilogramas Por mol Então Massa molar Do gás Oxigênio 32 gramas Por mol A gente Sabe Que 1 quilograma Equivale a 10 à terceira Do grama Então grama Cancela com grama Então nós Então nós Temos 3,2 Pes 10 A menos 10 A menos 2 Kilogramas Por mol Certo? Lembre-se Sempre Que a gente Precisa Sempre Colocar Uma Consistência De unidades E aí Quando a gente Joga Na equação CRMS É igual a 3 vezes 8,31 Vezes Temperatura Entre 300 Kelvin Dividido Por 3,2 Vezes 10 A menos 2 Aí nós Temos O que? É 901 Dividido Por 3,2 Raiz Quadrada Vamos ter 483 4 Métodos Por Segundo Porque se trata De uma Velocidade Então Essa aqui Foi calculada 100 Kelvin Vamos agora Calcular Com 500 Kelvin Você já Pode perceber Como nós Temos aqui A temperatura Igualada A Velocidade Então É Esperado Que seja Proporcional A raiz Quadrada Da Temperatura Então A gente Vai Esperar A velocidade Um pouquinho Maior Então Vamos ter O que? 3 Vezes 8,31 Vezes 500 Dividido Por 3,2 Vezes 10 A menos 2 Então Vamos lá 3 Vezes 8,31 Vezes 500 Dividido Por 3,2 2 Quadrada Então Então Ficou Uma Coisinha Mais Rápida 624,1 Méticos Por Segundo Então Nós tivemos Em relação Ao valor Anterior Nós tivemos Um aumento De 29% Então Nós variamos 200 Kelvin De temperatura Então Vocês podem Perceber A temperatura Está associada A agitação Molecular Muito bem E E Uma Aplicação De Vera Que Nós Temos Na Teoria Cinética É Justamente Quando Nós Temos A Centrifugação De Urânio Então Nós Já Vimos Sempre Falar Principalmente Nos País Em que Detém A Tecnologia De Enriquecimento De Urânio Justamente Das Tais Centrífugas Então Centrífuga Nada Mais Temos Uma Velocidade Angular Aplicada Nós Temos Ali Uma Força Tangente Do Lado De Fora Dessa Circulação E Aí Com A Teoria Cinética É Possível Fazer Essa Separação Dos Urânios Então Como Nós Temos Uma Distribuição Isotópica Desses Elementos Na Natureza Fica Fácil A gente Dividir Quem É Urânio Mais Leve E Que É Urânio Mais Pesado E É Justamente Isso Que Acontece Quando Nós Temos O Inquistimento De Urânio Como Combustível Nuclear Então Para Que Haja A Separação Dos Isótopos Mais Importantes Que São O 235 E 238 Que São Isótopos Tem o Mesmo De Prótese Aqui Nós Temos Uma Reação Do Óxido De Urânio Que A gente Encontra Naturalmente Nas Vazidas Com Usos E Aí Essas Reações Não São Tecnométricas São Reações Muito Complicadas De Estudar Mas No Final Nós Saímos Do Minério De Urânio Que É O Octóxido De Triurânio Nós Chegamos No Gás Que É O Hexafluoreto De Urânio Então Nós Temos Muitas E Muitas Etapas De Tratamentos Químicos Que Se Dá Ao Minério De Urânio Até Ele Ficar Na Fase Gasosa Então Nós Temos Um Intermediário Que É Chamado Yellow Cake Que É O Diuranato De Amônio Que É Este Caboclo Aqui E Esse Daqui Ele Vai Causar Uma Reação De Vaporização Com O Hidrogênio Então A Primeira Etapa É Formar Um Óxido De Urânio Relativamente Instável Esse O O 2 E Essa Instabilidade Ela É Digamos Assim Mitigada Quando Nós Adicionamos Ácido Fluorídrico E A Formação Do F4 E Aí Nós Temos A Reação Completa De De Conversão De Urânio Sólido Para Gasoso Pela Formação Do F6 Então Qual a Importância Disso Urânio Tem Muitos Isótopos Mas Os Que De Fato Importam São 235 237 Porque Urânio 235 Permite Se Enriquecer Quer dizer Enriquecido No Sentido Você Colocar Prótons Você Pode Protonar Urânio Para Causar Uma Ficção Nuclear Ou seja Com a Quebra Do Núcleo Essa Quebra Ela Se Propaga E Que Emite Uma Quantidade Absurda De Energia Enquanto Que O 238 Pode Ser Utilizado Como Combustível Nuclear Ou seja Você Pode Utilizar O Aquecimento Gerado Pelo Urânio Ou Decaimento Radioativo Para Você Por Exemplo Aquecer Caldeiras Se Então Essas São As Utilizações Que Nós Temos Para Urânio E Como Todo Isótopo O Seu Número De Massa Varia Então Urânio 235 Ele Tem Sua Massa Molar Igual A 349 1 Enquanto Que Urânio 238 É Uma Massa Levemente Mais Pesada 352 E Aí Utiliza-se As Massas Molares Diferentes A Gisele De Gran Que Nada Mais É Do Que A Equação Que Nós Vimos Quando As Vocidades De Raiz Quadráticas Médias São Inversamente Proporcionais Entre As Massas Molares Desses Gases E Aí A Consegue Fazer A Separação Nesses Isótopos Por Um Filtro Por Exclusão De Massa Ou Por Exclusão De Tamanho E Nós Temos Que As Velocidades Médias As Velocidades RMS São Diferentes Vocês Podem Perceber Porque A Massa Variou Um Pouquinho Também Há Uma Variação Pequena De Velocidade RMS Mas Suficiente Para Que Você Consiga Separados Então Nós Temos Que Esse Fator De Uma Diferença De Apassionadamente 1.000 Mas Que Já É Suficiente Para Que Você Possa Fazer A Separação Dois Urânios Certo E Aí Como É Que Seria A Separação De Urânio Dentro Da Centrífica Seria Mais Ou Menos Isso Então Você Gira A Centrífuga E Como Você Tem Velocidade Dos Gases Diferentes Então Você Tem Nas Massas Dos Gases São Diferentes Por Conto Do Urânio Você Também Tem Velocidades Diferentes Então Esse Atraso Esse Delante Velocidade Que Existe Separar Urânio 235 E Com Urânio 238 Então Essa É Uma Das Aplicações Que Achei Mais Interessante Da Refusão E Difusão De Gases Utilizando Matria Cinética Até Aqui Gente Dúvidas Perguntas Questionamentos Algum Que Vocês Gostariam De Falar De Perguntar Please Be Welcome Muito Bem É Compreensível Mas Tudo Bem Na Aula Que Vem Nós Vamos Falar De Mais Modelos Relativos A Estatística Hoje Nós Vimos Um Modelo Estatístico Na Aula Que Vem Nós Vamos Ver Sobre Modelos Distribucionais E O Primeiro Deles Vai Ser Uma Distribuição Barométrica De Um Gás Ideal E Também A Distribuição De Max Boltzmann E A A A A Dessa Distribuição Para Um Gás Ideal Então Nós Vamos Ver Que Esses Modelos Estão Relacionados Um Com Outro Porque Um Acaba Cobrindo A Deficiência Do Outro Modelo Então É Natural Que Vocês Não Peguem Isso De Primeiro De Fato Mas Não Se Preocupem Tá A Ideia É Que Vocês Entendam O Conceito E Depois Vocês Procurem As Equações Eu Não Quero Também Ver Vocês Descabelando Por Isso Não É O Que A gente Está Procurando Aqui No Nosso Curso Então Não Se Preocupem Com A Parte Matemática Da Coisa Mas Atentem-se Simplesmente A Parte Física Do Processo Pois não Gisele Pode Falar Professor Volta Naquele Último Cálculo Que Você Mostrou Aquele Da Temperatura Explica Ele Para De novo Fazendo Favor Aqui Esse Por Que Deu A Menos Dois Ah Tá Deu Menos Dois Justamente Por Conta Das Unidades Então Olha Só Se A gente Fizesse O Cálculo Da Massa Direto Nós Teremos O Que Trinta E Dois Dividido Por Dez A Terceira Certo Então Vamos Explicar Pelo Inverso Em Baixo Para Eliminar Dez A Terceira Então Nós Temos O Que 32 Vezes 10 A Menos 3 Mas Só Que Eu Quero Colocar Esse Número Em Notação Científica Então Ele Tem Que Ficar Entre 0 E 9 E Como Eu Faço Isso Eu Tiro Uma Vírgula E Elevo A Primeira Potência E Aí Nós Temos 10 A Menos 3 Aí Fica O Que 10 2 Vezes 10 A Menos 2 Kilogramas Por Novo É Só Uma Operação Com os Decimais Certo Ah Tá Jói Professor Eu Fiz Gente Não É Possível É Que Eu Fiz Direto Tá Bom Crianças Vocês Têm Alguma Coisa Para Perguntar Ou Não Bom Era isso Que eu Tinha Para Falar Para Vocês Hoje Espero Que Não Tenha Enlouquecido Vocês De Coração Mesmo Vamos Aqui Interromper A Nossa Nogue Crianças São Diz